Eu sou nascido em Cascavel, com dois anos eu fui morar em Rio Branco, no Acre, e com cinco eu vim morar em Curitiba. Aí com seis, sete anos comecei a jogar futsal aqui, de brincadeira, na cidade, e assim fui crescendo. Aqui a renovação com o clube que eu tô há tanto tempo é especial, ainda mais agora, no meio dessa pandemia, complicado, fiz bons treinos, tava me esforçando bastante, e foi uma recompensa pelo esforço, pelo tempo que eu tô no clube também, eu acho. E significa que eu tô nos planos, né, querendo ou não, pra um atleta de 21 anos, é muito importante numa Série A, né, num clube Série A. Eu jogava futsal na ABB, e o pai de um colega meu que tinha feito o teste aqui no clube, me indicou, aí fiz o teste, tô aqui desde 2008, eu acho, se não me engano, não sei a data exata. Cheguei como volante no clube, né, como eu te disse antes, fui pra meia, joguei, acho que meia foi a posição que eu mais joguei dentre as outras, né, fora zagueiro. Aí eu fui descendo um pouquinho, né, de meia eu fui pra volante de novo, aí de volante eu fazia zagueiro de vez em quando, até que fui me firmando na posição do zagueiro. Mas joguei em outras posições, em posições lateral, já joguei de atacante também, mas creio que foi muito bom pra minha formação, né. Foi o treinador Anderson Gôngora, eu tava treinando de volante na época, precisou de um zagueiro num treino, um treino pré-jogo, inclusive. Fui pra zagueiro, treinei de zagueiro, fui pro jogo como zagueiro, né, só que no banco, no caso, né. Aí com cinco minutos de jogo, o nosso zagueiro titular machucou, eu tive que jogar. Aí joguei bem, também gostei de jogar de zagueiro e até hoje eu tô de zagueiro. Como você disse, ir pro jogo já, de um brasileiro, de uma série A, já é uma realização, né. A expectativa pra estrear, todo jogo, você acha que, porra, hoje vai, hoje vai. Mas isso é normal, tem que ter calma, continuar trabalhando bastante, que uma hora vai ter oportunidade, né. São muitos jogos, uma hora vai ter oportunidade. O atleta que sabe adquirir a experiência passada pelo próximo, pelo companheiro, sempre vai ter uma vantagem, né. Ainda mais Rodolfo, Sabino, que teve um ano ano passado, o Filemon, um grande jogador também, Rafael Lima, Natan Ribeiro. Todos eles passam uma experiência diferente, diferente entre eles, mas todos muito importantes pra mim. E aí E aí